Ok, senhores, a partir de agora, então, estamos gravando a aula, iniciamos nossa gravação. Como sempre, a gente é obrigado a falar, se vocês tiverem algum problema com essa questão da gravação, por favor, se retirem da sala e assistam o vídeo gravado depois que a gente costuma postar aí na rede social. Bom, nosso tema de hoje, a gente vai estar falando sobre sistemas de supervisão. Novamente, material preparado por nós, professores. Quando a gente fala de supervisão, literalmente, supervisionar, normalmente é cuidar de uma planta, Fabril. Parte da gestão de uma indústria trata-se do que? Do processo de verificar o que é que está acontecendo nela. De trazer à luz informações do tipo, o que está acontecendo com a minha planta? Como é que está a velocidade de produção? Como é que está o meu estoque? Como é que está o meu ativo produtivo, as minhas células produtivas? Como que elas estão trabalhando? Para que isso ocorra, na automação clássica, que assim a gente chama, você tem alguns níveis que devem ser geridos de forma diferenciada. A tal da pirâmide da automação, a gente já apresentou em alguns momentos para vocês, mas ela retrata exatamente isso, em termos de responsabilidade, função, e dada a responsabilidade e função, a gente tem o que a gente chama de criticidade. Qual é a rede mais crítica? Qual é a rede menos crítica? Qual é a rede que não pode parar? Porque se ela parar, realmente eu vou ter um problema, Fabril. É aquela do gestor que fica lá em cima, trocando e-mail, pegando pedido de compra? Ou é aquela lá embaixo, onde a gente tem toda a gestão do que eu estou produzindo, vendo como estou produzindo e aonde estou produzindo? Então essa subdivisão surge exatamente dessa demanda. Quando eu falo nível 1, nível de campo, sensores e atuadores, eu estou falando do nível do chão de fábrica. São as máquinas e os componentes na planta. Nesse nível também se encontram os equipamentos que executam controle automático distribuído. Então para cada um desses níveis aí, nível 2 de controle, que a gente fala dos CLPs, do SDCD, o nível 3 de supervisão, workstation, PC e HM, o 4 que a gente fala lá do gerenciamento de planta, PCP, estoque, o 5 que a gente fala do ERP, do software de gestão, toda aplicação da indústria, cada um tem uma responsabilidade em cima disso. Então aqui a gente tem que fazer um primeiro recorte, primeiro ponto. O nosso curso responsabiliza-se por falar a respeito de rede industrial. Então a nossa proposta desde o início, minha e do professor Farkas, é a seguinte, se eu conseguir chegar até esse terceiro nível aqui, que é o que a gente fala de supervisão, a gente já se considera, assim, vencedor. Tamanho a complexidade que é você coletar dados de um chão de fábrica e jogar num nível gerencial. Daqui pra cima, eu começo a trabalhar com outros profissionais. Então daqui pra cima já começa a virar uma disciplina inter... multidisciplinar. Então, os profissionais de TI que estão acostumados a mexer com banco de dados, são profissionais aí que estão habituados a trabalhar em páginas web, são habituados a trabalhar em sistemas de faturamento. É uma outra etapa da automação, é um outro nível de tecneis que é tratado nessa esfera, vamos colocar assim. O que interessa pra gente é que vocês conheçam, pelo menos, até o terceiro nível. Pelo menos, ter a visão de que a supervisão que eu tô tendo aqui, ela fica de olho no controle e no chão de fábrica. É ela que vai te dar a diretiva. Olha, eu tô produzindo bem ou eu tô produzindo mal? Eu tô produzindo rápido ou eu tô produzindo lento? Ela que vai te dar a informação. Essa máquina tá pra quebrar ou ela aguenta mais duas horas operando? Tá? É nesse nível aqui de supervisão, o centro da pirâmide, onde tudo realmente ocorre. E pra que eu tenha essa visibilidade aqui, eu tenho que entender exatamente quais são esses níveis e quais são as responsabilidades de cada um deles. Então, hoje, com toda essa base, com todo esse conceito que apresentou pra vocês aí de redes de comunicação, a gente consegue falar a respeito de supervisão IHM. Porque uma supervisão não faz sentido se eu não estiver trabalhando numa rede de comunicação. Muitas vezes, uma IHM não vai fazer sentido se eu não souber configurar a comunicação dela com o CLP que tá ali do lado da máquina. E eu posso usar qualquer rede ali? Depende. Eu tô a dois metros da máquina, eu posso usar uma RS-232. Eu tô a 150 metros da máquina, eu sei que eu não posso usar o 232, eu vou ter que usar uma 485. Então, hoje, você já tem bagagem suficiente, você como aluno, já tem bagagem suficiente pra entender algumas características do que é uma rede industrial e quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu vou utilizar uma tecnologia ABC. Esse é o nosso objetivo de curso. E pra consolidar tudo isso que foi visto na teoria e que a gente pretende a partir aí, não do dia 23, mas da outra semana, no dia 30, tá mostrando algo palpável, algo realmente realizável, chega aí, ó. Finaliza com essa questão da supervisão e daí era aí. Percebam que, do lado de cá, eu tenho os padrões de comunicação. O Eternet, TCPIP, OPC, Eternet, TCPIP, OPC, é a linguagem do TI. Quando eu começo a falar de TA, TI, pra quem não sabe, tecnologia da informação, TA, tecnologia da automação, é um termo novo que estão querendo usar aí, um profissional de TA, o cara conhece tudo isso aqui e também conhece um pouco desse TCPIP, do OPC, do DDE e do DECOM. É a automação chegando aonde elas não chegavam, onde ele não chegava na esfera da tecnologia da informação. Por que que isso está sendo possível? Porque os novos protocolos já vêm falando em padrão Ethernet. Então, o PROFIBUS eu já falo em PROFINET. O DEVICE NET eu já estou falando em Ethernet IP. Existe o IEC 61850. Existem outros protocolos que já falam no padrão Ethernet. E se fala no padrão Ethernet, tem que falar no SWITCH. Se fala no SWITCH, eu tenho que saber configurar um SWITCH. Eu tenho que saber configurar uma rede dessa. Então, esse profissional que só conhecia o tal do fio de BUS aqui embaixo, está tendo que se adequar às novas tecnologias. Então, ele não é mais um um cara só da automação. O cara já é um profissional quase que pleno e em muitos casos até superior daquele cara que só conhece a configuração do TI. Então, como vislumbre de áreas de atuação para vocês, a área de comunicação de TA hoje é muito forte, muito requisitada e falta profissional. sempre que você ouvir, pessoal, falta profissional, seja do teu professor, seja do jornal da televisão, sabe qual é a leitura real que eles têm que deve ser feita disso? o profissional está caro. Começou a falar muito, ah, está faltando engenheiros, os engenheiros estão refiando a faca. Ah, falta profissional de tal área. Essa tal área está cobrando horrores por hora trabalhada. tá? Então, sempre que você ouvir o termo falta profissional, não é que falta profissional, é que os que têm estão dando conta e estão cobrando caro porque estão sendo requisitados. Aprendam isso. Ok? Está entendido o nosso papel da supervisão aqui? da IHM, da Workstation, de forma macro? Olhar para baixo e ver o que está acontecendo? Olhar para cima e gerar informação do que está acontecendo? Num formato que esses caras vão entender. Num formato que o profissional de TI vai estar entendendo o que está ocorrendo. Olha lá o nível 3. Permite a supervisão e otimização de processo. Normalmente possui um banco de dados com informações relativas ao processo. Esse banco de dados é um banco de dados pequeno. Não é um banco de dados muito grande, não. É um banco de dados pequeno. Alguma dúvida? Algum comentário aqui? Enquanto não, valeu. Farcas, quer comentar alguma coisa nesse primeiro slide? Acho que está tranquilo, Luiz. Acho que você já abordou o tema completamente. É o kick-off. Eu gosto de fazer isso. Olha, a gente vai chegar lá e aí a gente disserta durante a aula. Acho que dá um pouquinho mais de clareza para eles para onde a gente vai estar caminhando. Sim, sim. É isso aí. Perfeito. Vamos lá. Isso aqui é uma outra forma de enxergar a mesma coisa, né? Só que talvez um pouquinho mais bonitinha, gráfica. Usando o Tecnês, né? Quando a gente fala de Tecnês é como se existisse um dicionário paralelo, né? Para a área técnica de alguns termos que a gente usa. O I.O. vem do Input, Output das entradas e saídas que são utilizadas no processo. Os PLCs, né? Os equipamentos que você já conhece. Aí a gente já trabalhou um bom semestre. Módulos de coleta de dados. Em algumas situações até IHMs podem ser utilizadas nesse nível de atuação. O AS é o... Automation System. Automation System, exatamente. É automação propriamente dita. Porque esse I.O. ele pode ser inteligente ou pode não ser, né, pessoal? Lembre-se daquela ligação lá do tradicional onde aquele sensor ele simplesmente gera um sinal de 0 e 1. ele pode ser um sensor inteligente uma válvula proporcional inteligente mas ele pode ser um dispositivo de entrada e saída totalmente passivo. Por isso a história do Automation System. O sistema de automação propriamente dito ele está num outro patamar. Por mais que haja um automatismo de alguns I.O.s inteligentes. é no nível de Automation System que a gente faz com que a coisa ocorra. No nível do SCADA, né, o Operated System é onde a gente vai ter a supervisão a gente vai ter o IHM é onde eu vou conseguir monitorar o que está sendo automatizado. Eu vou supervisionar tudo aquilo que está acontecendo. Um CLP ele vai controlar o motor de corrente alternada por mais que a corrente esteja subindo por mais que a velocidade esteja caindo ele está fazendo o controle não é responsabilidade desse se não chegar num limiar de pegar fogo a coisa ele vai mandar produzir da melhor forma que ele puder. Essa é a função do controlador do sistema de automação. A função da supervisão é opa aquele negócio está operando mas não está operando tão bem quando poderia existe algum problema naquele local. Então se a gente tem essa visão macro de responsabilidades nessa pirâmide aqui fica mais fácil enxergar essa linha divisória. E é importante enxergar essa linha divisória porque daqui a pouco vocês vão começar a ouvir sobre pilares da automação. Enquanto eu tenho esse degrau a ser alcançado essa tecnologia de comunicação não necessariamente é a mesma da tecnologia do andar de cima. Só que quando eu começo a falar de Ethernet IP de redes em padrão Ethernet o mesmo sistema que fala o MES o ERP fala com o remoto IO. Então essa linha aqui passa a ser o que? Sistema passa a ser uma linha de software e eu tenho que saber o que é responsabilidade de quem. Se eu não tiver isso muito claro o meu processo pode ser tratado de forma errônea. se eu tenho o meu escada que está monitorando e parametrizando para que toda essa produção ocorra eu tenho o andar de cima do MES vem de Manufacturing Execution System. MES é onde eu vou controlar o sistema da manufatura. Como que eu vou executar a manufatura dessa planta? o que é executar a manufatura? Eu tenho estoque? Eu tenho homem-hora? Eu tenho hora-máquina disponível para produzir aquilo que o pedido de compra está recebendo? O MES é quem faz essa gestão de um mais um mais outro mais outro mais outro vai virar um produto final e vai demorar tanto tempo para ficar pronto. O MES é que vai receber os pedidos do ERP do Enterprising Resource Planning do planejamento de recursos da empresa como um todo vem aqui é aqui que entra o pedido de compra é que sai o pedido de venda a requisição de estoque a gestão financeira está tudo aqui no ERP quando passou por todos esses filtros o pedido de compra entra e aí ele vem para uma alocação de reserva de produção de material no MES e o MES por sua vez sempre que possível fala com o escada você já terminou a produção do produto A começa a fazer a produção do item B agora e toda essa cadeia funcional continua rodando de forma ininterrupta a empresa pode até parar pode até fechar um turno só trabalhar com dois turnos mas esse sistema aqui não para o ERP o MES não para principalmente quando se fala de novas tecnologias tal da 4.0 da tendência da produção customizada produção unitária você colocar o pedido de uma unidade produzida para que você chegue a esse nível de excelência tudo isso aqui tem que ser online 24 horas por dia senão você não consegue fazer isso ok senhores alguma dúvida comentário é um momento novo possível conceitos básicos a um sistema de supervisão sistema de supervisão permite que sejam monitoradas e rastreadas as informações de um processo produtivo ou de uma instalação física de uma máquina ou de um equipamento qualquer tais informações são coletadas através de dispositivos ou equipamentos de aquisição de dados por exemplo uma remota de dados o que é uma remota de dados vocês me ouviram falar não sei quantas vezes o termo remota de dados nessas aulas é uma caixinha que através de um cabo de rede de comunicação vai ficar coletando dados coletando dados de forma remota ao controle meu CLP está a 500 metros da onde a remota está coletando dados remota de dados essa caixinha está lá só para coletar esse dado de uma distância qualquer então vamos lá tais informações são coletadas através de dispositivos como por exemplo remota de dados em seguida manipulados formatados analisados armazenados e posteriormente apresentados ao usuário de inúmeras maneiras tu quer um exemplo? como é que o mod sim e o mod scan escreveram aquelas informações? lembra que era um decimal para 12 bits numa escala de 0 a 4096? vocês estão lembrados da aula passada ou não? sim ou não senhores? eu não assisti a aula passada então eu não posso falar nem o vídeo Raul porra não me fode Raul ele deixou gravado lá para vocês cara você tem que assistir essa matéria acumulativa é eu percebi pois é uma aula que perde já fode de tudo mas dá tempo dá tempo então se eu estou falando numa escala de 0 a 100 graus numa interface de 12 bits quando eu tiver 4095 quer dizer que eu tenho 100 graus qual que é a metade de 4095? 2048 mais ou menos quando eu tiver 2048 eu vou ter algo próximo a 50 graus Celsius quem que faz essa conta? quem que dá essa arredondada? quem que deixa esse número bonitinho para o cara que está olhando a tela lá não precisar fazer essa conta é o sistema de supervisão olha lá eu coleto esse dado remotamente faço uma manipulação nesse dado deixo ele formatado vou analisar esse dado se realmente está dentro ou fora porque se tiver muito alta temperatura eu vou pintar ele de vermelho se tiver legal eu deixo verde se tiver muito frio eu vou pintar de azul eu estou analisando eu estou qualificando essa informação que eu estou indo a campo e trazendo ela à tona para que isso aconteça eu tenho que ter a rede de comunicação e quem que faz todo esse trabalho para deixar a imagem bonitinha para o operador algum sistema de supervisão vai estar fazendo isso uma vez que eu fiz toda essa informação fiz todo esse trabalho percebi que naquele momento eu estou a 72 graus Celsius é um dado normal de produção eu posso pegar essa informação e registrar num banco de dados olha as 19 horas e 56 minutos do dia 9 9 do dia 9 de outubro de 2020 a temperatura da variável tal estava a 72,5 graus Celsius pronto armazenei em um pequeno banco de dados para que essa informação posteriormente seja enviada para o MESP ERP para um controle logístico professor qual é o sentido de eu gravar a temperatura de 72,5 num processo industrial alguém faz ideia de algum processo que eu precisa armazenar registrar o histórico de temperatura de produção se eu não me engano de chip chip de celular tem que ter temperatura certa se escapar um grau para mais ou para menos já pode atrapalhar tudo é eu não diria um grau para mais ou para menos mas alguns graus para mais ou para menos vai atrapalhar sim na qualidade do chip produzido produção de semicondutores é utilizado medicamentos é utilizado armazenamento de gênero alimentício bebidas produtos lácteos tudo isso aí eu tenho que ter controle de temperatura o tempo todo na planta e isso fica registrado quando você compra uma caixinha de leite está lá lote e tal por que está aquela impressão do lote e tal? porque se alguém começar a morrer o ordenador de barriga genérica e quem consumiu determinado produto o fabricante é responsável por identificar qual foi o lote produzido gerar um relatório para o ministério da saúde de tudo que aconteceu naquele lote produzido até que se chegue à origem de qual foi o problema não teve a cerveja lá que começou a matar todo mundo lá no como é que chamava a cerveja? Bacar lá em Minas tá em Minas cerveja Bacar tiveram que recolher o lote todo até eles enxergarem qual tinha sido o problema na produção recolhe tudo recolhe tudo tá então essas informações são pertinentes e são possíveis graças a sistemas de supervisão implementados no chão de fábrica dessas fábricas aí no caso pensa se fosse na prancheta como que ia ser esse negócio tudo bem? beleza o sistema de supervisão é um hardware dedicado ou um software destinado a promover a interface homem-máquina também chamado de IHM interface homem-máquina ambos possibilitam uma supervisão plena via informações em tempo real de um processo através de telas devidamente configuradas quais informações são essas? estado operacional de um equipamento valores de variáveis alarmes relatórios gráficos de tendência tudo que você imaginar referente a um processo pode ser tratado tanto num sistema supervisório ou numa IHM isso daqui é uma típica sala de controle que a gente chama uma sala de controle é uma sala onde você tem vários monitores isso hoje tá? dias de hoje você vai ter vários monitores cada um dos monitores com um detalhamento de uma parte de um processo da planta industrial e você vai ter pessoas monitorando esses processos ocorrendo fazendo a gestão das telas fazendo a gestão dos alarmes que eventualmente podem aparecer aqui então esse senhor que está aqui devidamente sentado olhando a tela ele está atento que se alguma luzinha vermelha acender ele vai ter um modo de operação dependendo do setor ele vai chamar alguém dependendo do setor esse alguém já vai ser chamado automaticamente ele vai passar a mão no rádio e vai falar escuta quanto tempo você vai resolver esse negócio porque está piscando aqui na minha tela né? esse cara aqui já está instruído a fazer essa rotina baseado em que? em qualquer um desses dados em qualquer uma dessas informações que vão surgir para ele aqui de acordo com planejamento de acordo com planta de acordo com o processo produtivo que está ocorrendo são preocupações distintas são preocupações pontuais numa caldeiraria você vai se preocupar com temperatura e pressão numa siderurgia você vai se preocupar com temperatura e velocidade cada processo você vai ter N detalhes aí que serão pontos fortes e pontos fracos no seu processo que serão pontos simples e pontos críticos no seu processo então é interessante que a gente esteja sempre atento aos pontos críticos mas também aos não críticos um ponto crítico me faz perder mais dinheiro do que um não crítico que eu perco mas eu perco menos dinheiro o ideal é não perder dinheiro então quanto maior o número de pontos que você coloca para monitorar qual o maior número de variáveis o estado das variáveis de um equipamento você tiver maior o detalhamento que você vai ter da sua planta esse é o objetivo tudo bem? sistemas de supervisão são classificados em duas categorias categoria A primeira delas IHM IHM que vem de interface de homem e máquina alguns fabricantes usam o termo HMI HMI vem de human machine interface e é a mesma coisa só que em inglês então essa é uma categoria de supervisão de processos a outra categoria é o tal do SCADA SCADA vem de Supervisory Control and Data Acquisition também chamados de sistemas de supervisão supervisão controle e aquisição de dados é um acrônimo dessas dessas palavras aqui o que que tem de diferente de um sistema para o outro aqui tem alguns pequenos detalhes que podem ajudar a traduzir a diferença desses dois universos para vocês aqui no caso então quando eu falo de IHM eu falo de um banco de dados de baixa capacidade são poucas as informações que eu me permito gravar numa IHM padrão já um sistema supervisório ele tem um banco de dados de maior capacidade de alta capacidade uma IHM faz comunicação entre o homem e a máquina com um número limitado de equipamentos então uma IHM ele é um hardware onde existem recursos limitados se você me falar dá para monitorar uma planta fabril inteira com uma única IHM aí Obrigado.